Fala galera, tudo é demais de um vídeo de Civil Warcraft 2, puxei tu Fala galera, no ultimo vídeo a gente foi minerar e eu achei um monte de cobre, bom quase Bom, achei algumas quando fui editar o vídeo, obrigado editor Então galera, vou tentar fazer uma eletricidade agora, finalmente vou tentar, vou tentar, tá bom, eu disse que vou tentar, tá bom galera Se é o primeiro vídeo que você está assistindo desse canal, não esqueça de se inscrever E ativar o sininho para receber todas as notificações do canal E confere os outros episódios da Civil Warcraft 2 Aí tem uma polícia enorme da Civil Warcraft 2 Confere aí pra você poder sobreviver a primeira noite aqui nesse jogo, tá bom? Porque se joga muito traçoeiro Então galera, vou tentar, daqui a pouco eu já volto por conta que ele está de noite, tá bom galera? Já volto Então galera, já voltei aqui Olha aí galera É bem bonito a nossa decoração, não é? Agora vou fazer uma decoração mais bonita ainda do mundo Agora galera, vamos tentar fazer uma eletricidade agora Agora não vamos vacilar não, cheio de descanso Vamos fazer nossos aparelhos aqui, para poder fazer a nossa tecnologia Pronto, tá tudo aqui galera, agora vamos tentar fazer nossas pedras Pronto, nossas pedras estão feitas, vamos tentar agora, tá bom galera? Pronto, nossas pedras estão feitas, vamos tentar agora, tá bom galera? Passei daqui Não fica de pé 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.